Agora, os indicadores de São Paulo ano passado foram muito ruins, né? Muito ruins, né? Caiu do que já estava, já não eram lá essas coisas, embora a gente questione também o IDEB, os indicadores, porque é difícil você medir os resultados educacionais com esses parâmetros que eles querem medir, né? Só a gente que é professor consegue acompanhar o aluno, a realidade de cada aluno, para saber se esse aluno está se desenvolvendo ou não, qual é a política que a gente tem que implantar ali pedagógica com esse aluno, só que quando vê o negócio padronizado dessas avaliações, trata todo mundo como se fosse uma coisa só. O professor perde a autonomia do seu trabalho, e o aluno está perdendo a autonomia também, que é o que está acontecendo com as plataformas. Parece que eu me sinto uma trabalhadora do telemarketing, já fui trabalhadora do telemarketing lá atrás, eu sei bem como é que é. A gente só tem que ficar cumprindo meta. O que está acontecendo, Onacife, é uma coisa criminosa. Os alunos têm que entrar nas plataformas e ficar clicando lá para ficar tudo verdinho no final. Se eles estão aprendendo ou não, ninguém sabe. Essas plataformas eram exploradas pelo próprio secretário da educação? O secretário da educação, que foi um dos sócios da Multilaser, tem envolvimentos comerciais com a Multilaser, ganhou muito dinheiro vendendo equipamentos para a Secretaria da Educação, inclusive para o resto do Estado. Então, computador, mouse, essas coisas. Agora, as plataformas, elas têm ligações mesmo com grandes grupos aí, Google, Microsoft. Essa galera não se sabe nem como, porque não tem muita transparência no negócio, né? Mas até denúncia de venda de dados de alunos já apareceu aí, com relação à plataforma digital. E tem associações de pais e alunos nas escolas? Como é que elas se manifestam? Então, inclusive com relação à própria participação dos alunos, dos professores e dos pais, tem ficado cada vez mais comprometida, porque o assédio moral está crescente nas escolas estaduais, até o próprio diretor, os diretores estão sendo ameaçados constantemente de demissão, caso não cumpram as metas, e você não tem espaço de discussão, a política vem de cima para baixo. É exatamente o que está acontecendo agora com a privatização das escolas, né? Então, simplesmente não é feito debate nenhum, ele lança o leilão, bota um monte de grade lá e policial e faz, e dá as marteladas dele. Então, a comunidade escolar está sendo massacrada com o FEDER e com o governador Tarcísio e essa política privatista e entreguista para a educação. Que coisa, rapaz. Essa questão de transformar serviços essenciais em negócio é uma das coisas mais extravagantes desse modelo Tarcísio de Freitas. E o Tarcísio ganhou espaço aí junto ao mercado, junto à mídia, pela falta de escrúpulos que ele teve na venda da Sabesp, que vai dar problemas lá na frente. Esse que é o ponto. A educação faz esse angú. Quando lá despencarem os indicadores mais ainda, vão atribuir a questões pontuais daquele momento e não a origem de todas essas distorções. É uma loucura, é uma loucura. E outra coisa, essa questão dos indicadores é isso. Eles têm manipulado dados para tentar dizer que está crescendo, né? Que é o caso, por exemplo, de tirar fora os alunos que trabalham, não conseguem chegar às vezes na hora, vai tirando todo mundo como se nunca existiu e vai tendo uma verdadeira manipulação desses dados, né? Só que isso é uma máscara, uma maquiagem, enquanto a gente que está na sala de aula está vendo que os alunos estão aprendendo muito menos e a gente fica amarrado porque a cobrança pelo resultado é constante e um resultado fake, fictício. A gente quer dar aula, quer ensinar, quer ter educação científica, crítica, e o Tarcísio não deixa. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo.